e tá bom não dá a nossa tá muito ruim vocês e a trilha entra na caverna a gente sabe para onde a gente tá indo a gente consegue entrar de fininho eu não sei se 30ps assim mesmo eu não tô acostumada mais a fazer isso é só os lobos desses invasores eu não jogo não faz muito tempo que eu gosto de console e a 30ps e aí 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 é tem a gente aqui eu ouvi porra e o rastro vem por aqui e depois lá para dentro vamos ver mais e depois aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a nossa cara de caralho e aí e aí pilha da puta a um e aí como é o seu bolinho não sei obviamente consegue pular aquilo era só subir eu vou colocar aqui N porra ai e tinha um bagulho ali mas eu peguei o time errado o atreus você está aqui tá aqui embaixo eu preciso de vida não tem mais vida aí não mano eu perdi completamente a coordenação morta de fazer isso aqui eu acho que o atreus veio em busca de abrigo seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele uma fúria impressionante sem dúvida acho que o urso perseguiu o atreus o urso podia estar machucado e o atreus foi atrás dele para ajudar você conhece ele é verdade a gente podia ajudar né eu nunca mataria um bichinho uma conserva toma ai porra meu deus que isso sobe o jorge ai 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 velho calma ai eu estou sem vida estou sem vida você acredita ai socorro mano meu deus tá muito ele tá muito pra caralho ai eu vim pegar a vida menino calma ai ai meu deus meu deus caralho vixe 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 toma meu deus que nunca é esse calma toma 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 é é vai vai brigado pelo sub vei Ai, porra, mano Ele demorou pra caralho Não Ai Porra, velho Porra, velho Calma Menino do céu, menino, menino Caralho, olha esse combo de merda Ah, isso aqui não dá pra defender, não Mas ele tá recuperando vida Ai 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 Meu Deus Eu fiz nossa vida, minha vida não tava cheia Ai Meu Deus Quê? Ele virou um bicho Atreus 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 Era ele, o que é isso? Foco Agora Cure-se Mano, ele consegue virar um animal mesmo O que aconteceu? Você não se lembra Eu, eu enterrei o Fenrir E ai Eu não sei Eu tava tão triste Ai Fiquei com raiva Depois com medo E dai eu Corri Tinha um urso Atacando Atacando e Eu ataquei De volta Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Eu 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 não sabia que eu fazia isso Você não fez Nada Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Não sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua amantinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas Sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada É um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai E mais como um general Ixi Não Não Recompanha-se A gente vai ferir realmente Após uma luta um pouco da saúde dele Ele vai se regenerar automaticamente Ah tá Entendi Por aqui Então A gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É A gente vai? Agora não Temos que consertar o círculo de proteção E ir pra casa Quem mexeu no círculo de proteção? Você Então você me culpa Não estou culpando você, Atreus Bom Diz isso pra sua voz É só Padrão Agora Mista Mishka Mishka Mickey Mouse Quero más Atenção Nenhum Oi Oi. Easy, easy. Uma coisa aqui atrás. Nenhum. O que tem ele? Não, eu não. Ele tá mentindo. Esse moleque sabe demais. Mas esse negócio não dá um mais rápido, né? Calma aí, menino. Onde a gente tá? Agora eu reconheço esse lugar. É. Que sangue é esse? É seu, Matheus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagino. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. E aí, Leandro? E aí, Leandro? Menino, o que você tem aqui? Tá bom. É essa aqui. É essa aqui. Não sei se você não vai conseguir qualquer coisa. É isso aí. Quanto? Quanto? Eu não quero nada. Intenções não importam. Só as consequências. Tadinhos, mano. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Ah, qual é, cara? Não, otários, otários. Sacanagem isso aí, velho. Vai se foder, mano. Olha o galinaraca toda rica. Toda rica, eu passei essa porra em 70 vezes. Cala pra caralho, mano. Socorro. Mano, em mim não, porra. Não, não. Calma aí, calma. Atira naquela vagabunda ali em cima. Mano, no cu. Eu não consigo rebater esse bagulho dela aí, velho. Cuidado com o ataque. Ai! Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu acabei ele. Ah, é? Eu queria que o tempo de tira ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O fim do Winter afeta todos os reios. Tá, mas... Será que ia ser pior do que aqui? Começou antes do 18. Antes do 18. Ô, caralho. Eu já tenho 19 anos. Você tá louco. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Aliás, eu fui renovar minha identidade. Eu cheguei lá. Eu falei, quero renovar minha identidade. A menina olhou pra mim e disse, você tem quantos anos, meu amor? Foi hilário, mano. Ah, mano, que bonitinho, velho. Eu vou chorar. Mentira, tem 12. Vai se foder, menina. Vai se foder. Ah, ficho. Eu não ia saber daí da minha querida amiga. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for o mais velho. É, meu... O cansaço de ter que pagar as contas e o cansaço de ter ansiedade e depressão. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Ainda bem que sabe. Eu sei, eu sei. Eu vou nesse negócio de Deus. Mano, eu quero jogar Smite comigo, né, safada? Smite tem coisa de Deus. Smite não é um LOL, só que... Aliás, agora eu vou é bem melhor. Seu arco! O que que tá acontecendo? Tá boa! Olha o Thor! Ah, esse eu sei, eu sei. Olha o Thor, mano. Olha ele, caralho! Olha ele. Meu Deus, o Thor, Thor. Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. E aí, Void? Com certeza. A gente vai conversar bastante. Caralho! Eu tô na frente do cabelinho dele, velho. Calma aí, o cabelinho dele é muito charmoso. Olha isso. Pelo menos ele tem cabelo. Muita mãe. Eu tô... Caralho! Caralho! Tamanho do homem. Como que tamo? Tudo bem, mama. E você? Tamanho do homem. Essa não bebe não Ah, destruindo meu telhado, realmente, bem educado, né Você parece uma pessoa calma e racional Você é uma pessoa calma e racional Se o momento exigir calma, sim Eu diria que o momento exige calma Ótimo, mais um careca, mano Caralho, que da hora, isso foi bem da hora Mano, eu tava na frente da agenda Hã? Já o Baldo, ele tinha valor Era meu melhor rastreador, resolvia tudo Sim, ele tinha enlouquecido Mas era útil e agora se foi por sua causa Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça O que quero Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe É só não procurar briga comigo E eu não procuro com você Claro, isso significa Que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr É, a gente sabe o que você anda fazendo Pode parar As ideias do Tyr morreram Ele morreu Entendeu? E aí ficamos quites Vou melhorar a proposta Pode ficar com o prisioneiro Que roubou de mim Isso mesmo, eu sei que está aqui Em algum lugar, seu velho malandro Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo Olha ele aí Meu velho parceiro de crime Ele está mais magro Ele mente até mesmo quando Diz a verdade Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo Não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom Você vai gostar dessa proposta Eu resolvo sua dívida Com a minha ex Tiro A freia do seu pé Seu Filho fica Seguro É o que você quer Não é? O que me diz Em troca do Mimim? Nem fudendo Não Seja rápido Ihhh Coé Véi Até que enfim A porra Caralho Eu saí do mundo Isso A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Eita porra Mas velho Eu tô sem minha Ô vagabundo Eu não queria lutar com seu irmão Não me foda Caralho Mano Ele nem Ai Caralho Meu Deus Caralho É Eu matei Zeus Ui Mano Calma aí Véi Porra Mano Mas eu Cadê minha lâmina Cadê minha lâmina Não 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 consigo usar Ai Arrumbado Para de se segurar Ninguém tá segurando aqui não menino Você que tá se segurando aí Sem seu martelo Cadê teu martelo Eu confio é demais Confio é demais Por isso que ele não quer usar o rage Eu não consigo usar o rage Desculpa Pela estado Seu pau no cu Se você não tá lutando Sujo Você não tá lutando Ele é da puta Prendeu com o papai Né Ai Peraí Então toma Você quer ver Toma aí Caralho O cara não tá perdendo nada de vida Tá maluco É realmente Só isso Caralho Tô triste É só isso mesmo Que isso aqui Porra Caralho Eu segurei teu martelo Tá maluco Ai Sai Morri Caralho Caralho Isso é muita sacanagem Eu vou embora Até ver o tal Matador de deuses Levanta Ah mano Porra Mal vacilo Mal difícil Normal né Mano Nunca mais vou jogar Nenhum jogo difícil Depois do Agora eu vou atrever Porra Esse é o deus estrangeiro Que venceu mal Errei Opa A porra Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse O Moody veio até nós Porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo De Paiva Caralho Isso parece familiar O que? Não importa O que é isso? Eu tô cascando Para fazer o meu deus Eu quero ferir Na terra Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Caralho O viado Boa Veio Caralho Caralho Esse cara é louco Gostei dele Caralho Sai Mano Eu não tenho mais Estesão por guerra Não Eu tenho um filho agora Eu tenho uma família Para cuidar Mas isso não basta Sabe muito Vamos Vamos Da porra Caralho Velho Velho Oh Deus Já entendi Por que os meus filhos Perderam pra você Mesmo nessa Sua forma Fraca Mas eu Não sou Como eles Quanto ao seu filho O pai de todos Tem planos Pra ele Que porra Olha ele aí Esse é o deus da guerra Sua dívida de sangue Tá paga Até mais Falei que ele ia conseguir Kratos Olha isso aí É o Sindri e o Brock Foi uma luta e tanto A gente pode Fracassa agora O Dean está com o Atreus Ah não Vou preparar um portal Vamos lá então Não é longe Puta merda Velho Caralho Olha a agenda Não estava Coisada Espero que seja um bug Meu Deus Tudo bem Espero que vocês Sejam se divertidos Muito obrigado Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau